Oi rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Sejam bem-vindos a um vídeo pra vocês no canal Rapaziada, nem sei como começar esse vídeo É um momento muito triste Complicado, mas graças a Deus eu tô bem Deus me protegeu, me guardou Que poderia ter sido mais grave Pra quem sabe quando eu comecei esse canal aqui Eu comecei com o Loga Quando ele era branco Muita gente acompanhou o Loga desde o começo Até como ele tá agora É rapaziada, não tô nem conseguindo gravar esse vídeo É que a ficha não caiu ainda Mas Deus sabe todas as coisas Aí rapaziada Para só que estamos batendo aí pra colocar Para lá, mão assou A roda dele aqui rapaziada Não tô fora Frente destruiu inteira Aí rapaziada Tem nem palavras Três dias depois do acidente Tô ouvindo olhar o carro Aí ó É rapaziada Não tem nem palavras Aí arrancou a roda fora Arrancou o eixo Tá feito a estrutura Quebrou os vidros Aí o tanto com o carro ralou no chão rapaziada O carro deu Rodei quatro vezes O carro bateu de traseira O carro bateu de traseira no barranco Vocês vão ver o vídeo mais pra frente aí No que ele bateu de traseira O carro Deu duas piruletas no ar Caiu de lateral no chão E o céu deslizando Aí ó Estourou o amortecedor Estourou o câmbio Olha lá Estourou o câmbio Estourou o amortecedor Amortecedor estourado Estourou todo o radiador Arrebentou a frente toda Aí ó É rapaziada Tá meio difícil gravar esse vídeo Só que era um vídeo Que eu nunca queria ter gravado Rapaziada Estourou o cacho de fusível A caixa de direção Estourou também Olha o tanto de óleo no chão É rapaziada Até a caixa de ferramenta No porta-malas Deu preço a total A caixa de ferramenta Tortou toda Tortou toda a caixa de ferramenta Porque quando o carro tombou A caixa de ferramenta Virou dentro do porta-malas Pode ver que entortou tudo Olha aí Lanterna Quebrou Que vocês viram aqui Rapaziada Entortou tudo É meio difícil rapaziada É meio doloroso Estar gravando esse vídeo aqui Meio difícil Meio difícil rapaziada O painel quebrou toda Quebrou as molduras Porque o painel prensou Olha lá que a coluna foi pra dentro Tá vendo lá a coluna amassada O câmbio O câmbio Na marcha que bateu O câmbio tá engatado Ainda não desengata O câmbio todo Tá engatado o quarto Vídeo A frente quebrou todo É rapaziada Isso aqui é um vídeo Que eu não queria Tô gravando não Pela situação do acidente Rapaziada Graças a Deus Eu tô bem É um vídeo meio triste Esse carro Tem uma história grande Muito grande Rapaziada Vocês acompanharam Vocês acompanharam Todo o passo a passo Desse carro Todo Carro tem seguro Ele vai pro seguro Amanhã Seguro vai vir Buscar o carro Provavelmente É perca total O carro vai dar PT Amassou até o teto amassou Rapaziada Aqui ó Pega aqui pra vocês verem E ó Teto amassou Inteiro Tá vendo Teto amassou tudo Amassou o padrão De carro É rapaziada Esse carro é perca total Esse carro não Dá pra arrumar Daria Mas o custo pra arrumar Ele fica muito caro Tem o seguro Vou mandar pra seguradora Amanhã Viu o que ele vai falar Mas pelo índice dele Rapaziada Ele afetou muita coisa Afetou um pouco Da parte estrutural Do carro Que é no caso Coluna Para-brisa Coluna da porta Coluna do meio Coluna de lá Afetou Na frente aqui Estourou bomba de direção Estourou bomba de direção Estourou roda Estourou caixa de fusível Amassou um pouco A longarina Amassou painel de baixo Daria pra arrumar Estou sem celular Estou usando outro celular Estou gravando vídeo Aqui pra vocês É um momento Paciência Bola pra frente Graças a Deus Eu estou bem Estou dando os materiais Fechou rapaziada Nós Acompanha o vídeo aí Tchau 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 Pessoal trabalhando aí Olha o trabalho Pra subir o carro Em cima Porque arrancou A roda traseira Passando o meio de caninho Rapaziada Tá indo embora já O Logan já Tá indo embora já Rapaziada Tchau Obrigado.